Ficou lento, Romarce E aí, Adriano? Tá aqui, canta? Vamos pra caralho Agora sim, né? Tá bom dar uma volta aqui Até descer no canto, ó Aí sim Olha o doido aí Vai cantar mais que eu dou E aí? Olha o Thiago aí Dá uma esticada ali, vamos ver Aqui vai Toca o pé, vamos ver O que ela faz, vamos ver Vai ter a aceleração agora, né? Tocou um pouquinho de gosto E deu uma frouxada no canto do acelerador É bom trocar esse cabo aí, né? Vai trocar o cabo, vai ficar bom Isso aí canta, não é? Aí, Lucas Tá bonita Tem os vídeos nossos Vai trocar esse negócio lá Eu tô mais respeito na rua, né? Estreleca Chegaram no Barreto lá, hein? Barreto Você tem que engrossar essa ponta aqui, cara Engrossar o escape ali, hein Engrossar? Você acha que melhora? Tá melhor, hein? Olha lá embaixo, se quiser, lá Ué, também dá É de ré, canto Bora, filé Chão de bola, amigo Agora canta, bonito Olha o escape, ó Tem que engrossar, canta mais ainda Engrossar o escape? É Fentou, né Fentou, né